Boa noite, boa tarde pessoal, todos e todas aqui presentes. Estou feliz para a Chuchu poder estar compondo essa mesa aqui, terceira mesa, é uma lenda, não sei se eu posso fingir. Estou compondo essa mesa para falar sobre... Poxa, foi um criado inteiro, mas a gente vai acompanhar... Em dois momentos, o tempo é curtinho, eu disse que é uma coisa que eu tenho para não perder mais erro. No primeiro momento, eu quero apresentar alguns apontamentos, não dá para fazer mais do que isso, sobre a crise econômica internacional, do capital, uma crise estrutural, e não apenas uma crise financeira nesse momento histórico, não se trata disso. Nós passamos por mais um momento fenomênico em que a crise do capital, como elemento central da sua existência, digo, da sua perpetuação, se repete mais uma vez na história dele. Não é só uma crise isolada financeira, não se trata disso. É um parto desse princípio, e também a minha solidariedade revolucionária, o camarada Paulo, os camaradas no Chile, é uma... eu não sei se estava chamando de catarse, mas só a sentimos, não tem como ficar nadando muito o que o clínico do camarada passou aqui, e a gente compartilha também. Todo apoio revolucionário aos camaradas que estão lutando por ética na política, lutando contra a propriedade privada, contra o machismo, contra a homofobia, em todas as fatas do mundo. Então é evidente que com essa pequena fala que eu já fiz, eu deixei claro que é um posto na meta, é um posto na meta de classes. A Marília disse aqui, não é muito brevemente, mas muito importante, a respeito da existência dos pós-modernos. Os pós-modernos. A pós-modernidade é uma expressão cultural da sociedade capitalista do século XX, e entra com força no século XXI. Eu não concordo com isso. Então estou colocando minha forção aqui, ter classe, porque há um discurso extremamente forte, de que não existem mais classes sociais. Então eu falo, peraí, cara, para, como assim? Aí eu pergunto dessa forma, como assim não existe mais classe? Não, mas esse discurso de classe sociais acabou, não existem mais. As classes sociais, depois, eu vou dar para o Marx, eu vou dar para o Durkheim, o Weber, depois, eu vou dar para o pedacinho. Daí quando falam do Weber, aí isso continua. Porque eles propõem uma sociologia da contemplação, da interpretação. Eu não participo disso. Eu participo aqui de uma proposta filosófica da praxis, que não é só estudar para fazer masturbações intelectuais, mas é um estudo que visa a intervenção no tempo presente. É a partir daqui que eu faço o início dessa fala. Então, a respeito dessa questão de classes sociais, ela é ainda existente, e não só existente, como continua, como diz o Marx, não só o Marx, Blanqui, eu não vou ficar fazendo aqui uma fala acadêmica, beleza? Mas, enfim, como outros autores, muito antes do Marx, eu identificava que a história da humanidade tem aí uma permanência, várias permanências. Uma delas é a luta de classes antagônicas. Agora, classificadas, eu acho que isso aí já demonde mais tempo, mas eu compartilho dessa ideia de que a história da humanidade, mesmo que pareça demoder isso, mesmo que pareça demoder, eu sou bastante demoder, então. Acredito muito que as classes sociais, ainda em antagônicas, existem de forma confituosa e marca a nossa história. Se não, vejamos, que é o segundo pontozinho que eu coloco aqui, a relação capital do trabalho. Se realmente as classes sociais já não mais desistem, então, não tem conflito entre capital e trabalho. E a tese central que eu defendo aqui é que isso é impossível, é uma etapação impossível. A relação capital e trabalho vai ser, enquanto ela existir, brutalmente violenta, impossível de se harmonizar. Isto não é possível. Embora o Carrefour diga diferente. Se eu estava no Carrefour, apareceu uma fala sem microfone. Eu falei que tem um risco, que Deus, claro, não estou assim, a voz. parece, sim, das caixinhas. Atenção, eu acho que não é colaborador, mas vamos lá, é outro nome que eles usam lá. Atenção colaborador número 27. Aparece no caixa 2. É que deve ser algum bolo, né? Alguma coisa. Então, há um discurso muito grande para escalantear. É preciso esconder da classe trabalhadora que existe o luto de classes, que as classes sociais são antagônicas, porra. Porque senão a classe trabalhadora consegue enxergar. E não é difícil enxergar. Não é difícil. que ela explorada todos os dias, todos os dias, vai causar uma convulsão social monstruosa. É preciso neutralizar. É preciso desinformar. É preciso usar o termo do Marx. Alienar a classe trabalhadora. O... Eu sou empresário, credo, mas vamos lá. O meu trabalhador na minha empresa é diferenciado. É diferenciado. Lá não tem esse trabalhador como vocês falam normalmente aí. Lá eu tenho... Nós somos uma família. Uma família. Nós somos uma família. Minha família é... Os meus proletários, filhos do trabalho, prole, filhos, né? Que logicamente está batendo, né? Os meus filhos, a minha prole, a minha prole, na realidade, são colaboradores. Tem outras expressões mais moderninhas, do tipo, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Colaboradores, associados, o Carifur fala associados. Associados, eu falo mal a vida. Enfim, parceiros, aqui nós temos parceiros. Peraí, de novo, cara, parada, eu vou buscar a palícia. Peraí, cara, parceiro do quê? Eu entro com as costas, entro com o chicote, é essa a parceria? Pois é, é justamente essa a parceria. Só que a gente não pode enxergar o chicote nas costas. Mas a gente sente a chibatada. Nós ficamos com as cicatrizes, a chibata nas costas, todo dia de manhã, quando levantamos para trabalhar. Ou se alguém que não trabalha, provavelmente passa dificuldades tremendas. Claro que a sociedade vai achar muito mais cômodo, vai vagabundo. Vai vagabundo, vai vagabundo. Peraí. Então, existem sim grandes sociais, e isso não é quase no Brasil, isso é no mundo, no mundo, existem várias visões de mundo. Os antropólogos vão chamar de cosmovisões. Beleza, beleza? Existe uma cosmovisão que domina pela raiz, que é o capitalismo. O povo Tereira no Mato Grosso do Sul não está exemplo disso, o povo Guaralino Paraguai que é a maior parcela da população, campesina, não está isento disso, nós não estamos isentos disso. Essa cosmovisão racionalista que o capitalismo coloca a partir do século XVI, diferente do Weber, que tem tempo, o Weber tem capitalismo e desabraíse da guerra antiga. Não concordo também com isso. Esse capitalismo, século XVIII, século XVII, ele vai levando brutalmente a sua forma de se reproduzir e impõe uma sociabilidade. E a base ainda é essa. A base da sociabilidade, no mundo capitalista, está calcada na relação capital-trabalho. E uma vez que é a base, a base fundamental das relações sociais de produção ainda calcada nessa relação capital-trabalho, da forma que ela é, não é possível harmonizar. Então eu acho que é muito importante levar um debate no sentido macro mesmo, para entender. E o macro e o micro não estão separados, o fenômeno. Em essência, nós estamos separados. É importante o verbo em dobre, como eu li no manifesto, como eu já vi em Atos, pensar o município, evidente, mas a gente não pode esquecer que o município está dentro de uma totalidade. Essa totalidade não cai do céu como um raio de céu azul. A totalidade, ela é criada, historicamente, por os próprios homens. Vou tentar. Eu estou criando uma obra aqui. Criei uma bolinha. Beleza? Se eu crio a bolinha, eu posso descriar ela. Se nós vivemos em uma sociedade em que a propriedade privada é a base das relações sociais e se essa base é criada pelos homens, criada pelos homens, é de uma lógica, não precisa nem ser, é dialética, mas até para o formalismo em que o homem pode transformar. Se estamos transformando, se é fácil transformar para nem falar que é difícil. Se estamos transformando é uma outra história. Mas uma primeira coisa é convenção. É possível transformar a sociedade que vivemos? O verbo é envolvido é deixar claro isso.